Fala, colecionador! Tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers. Desculpa a ausência novamente aqui de vídeos, é por conta que eu estava num retiro no último final de semana. Fiquei quinta, sexta, sábado e domingo nesse retiro. E também, né, acabei fazendo outras coisas aí em situação. Mas estamos sempre aqui atualizando o canal Reviews Transformers, vocês podem ter certeza disso, tá? Inclusive, falando em atualizações, fiquem espertos aí no canal por conta que aqui, ó... Olha quem tá aqui. Mirage Autobot do filme Rise of the Beaches Studio Series já está em mãos. E nós vamos já já aí futuramente ter review desse carinha no canal. Se você não sabia que eu estava com ele aqui em mãos, possivelmente você não segue o meu perfil no Instagram. Então eu vou deixar aqui, certo, as informações do meu Insta e do meu Twitter para você seguir essas redes sociais. Que eu acho que é meio importante, né, para você sempre ficar ligado, porque por lá eu sempre atualizo alguma coisa. Se você pensa, nossa, o Marco tá sumido, normalmente eu tô sempre no Twitter e algumas vezes no Instagram, tá? Gente, é o seguinte, estou aqui com um vídeo meio que de urgência e, enfim, que eu fiquei realmente bem empolgado. É que o seguinte, tá? Nos últimos tempos aí foram comentados muito que nas listas nós teríamos um Leader Class na coleção e ele seria do filme do Bumblebee. E, pasmem, nada mais nada menos do que um personagem Megatron do filme do Bumblebee. E aí você me pergunta, mas ele nem aparece, como assim? Será que ele apareceu e eu não vi? Não, gente, é o seguinte, tá? Esse personagem era para estar no filme, nós tínhamos totalmente um design feito para esse personagem já para ser introduzido no filme do Bumblebee. Inclusive foi confirmado que nós teríamos uma cena pós-crédito onde apareceria o Megatron congelado no Setor 7 aí fazendo totalmente uma conexão com o universo do Michael Bay. Mas isso não aconteceu. E aí no final das contas o personagem só ficou descartado, ele realmente foi apagado, deletado do filme. Meio como se fosse o Transit naquela cena do filme Rise of the Beast, que a gente até reagiu no canal, tá? Que é um personagem que não aparece no filme oficial, mas é um personagem que apareceu nas cenas pós-créditos. E por que esse personagem é tão comentado assim, já que é apenas o Megatron, talvez, do filme de 2007? Não. É um design totalmente diferente, inclusive muito puxado para o filme do Bumblebee. E aqui está a imagem desse personagem aí na tela, vocês estão vendo a imagem que saiu, tá? Do possível vislumbre que nós teríamos desse Megatron do filme do Bumblebee, Leader Class, da coleção Studio Series. E honestamente, gente, eu fico muito ansioso se isso acontecer, tá? Porque além de ser um personagem que eu acho que seria incrível ter na coleção, porque nós já teríamos Starscream, Soundwave, possivelmente um Shockwave lançado futuramente, e aí um Megatron com o design clássico dos filmes do Bumblebee, cara, seria um sonho para todo colecionador ter esses quatro personagens, né? Que normalmente a gente fala que são os quatro Decepticons mais conhecidos ali. Filme aí que seria, né, um possível futuro aí, possivelmente esse design do Megatron do filme do Bumblebee seria reutilizado aí nos próximos filmes de Transformers, ok, gente? Então essa imagem é muito bacana, vocês conseguem perceber, tá? Que o Megatron, ele tá com a feição e a head sculpt, praticamente todo o design dele ali está totalmente aparecido com aquela arte que aparece numa caixa de brinquedos do filme Transformers, o Desperda das Feras. Então eu adorei, sinceramente, se aquilo for realidade, olha, pode ser um dos brinquedos que a Studio Series mandou muito bem. Tem que só ver a altura dele e tudo mais, mas acredito eu que vai ser um personagem maior que o Soundwave, maior que o Starscream e maior também do Shockwave, já que o Shockwave a gente ainda não viu esse personagem aí, certo? Mas realmente eu fico ansioso para se isso for real mesmo e também estou ansioso para os possíveis próximos personagens que nós teríamos na coleção Studio Series. Lembrando, nós tivemos um Studio Series Commander Class Ultra Magnus, então eu não duvido que a Studio Series lance aí agora um Stratosphere Commander Class na coleção Studio Series, tá? Até mais, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder mais vídeos sobre notícias, rumores e também coisas relacionadas ao universo de Transformers. Abraço! Acesse o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais tempo. E aí E aí E aí Obrigado.